Se você está precisando de um vídeo cheio de amor e fofura, você acaba de encontrar. Hoje nós vamos fazer uma retrospectiva do casal Nanda Costa e Lan Lan. As duas esperam suas primeiras filhas, que vão vir ao mundo neste semestre. Nanda e Lan Lan anunciaram que estão grávidas durante uma reportagem que foi ao ano fantástico. Elas esperam gêmeas. No Instagram, elas comemoraram dizendo São gêmeas, filhas de almas gêmeas, e desde já transbordam amor justo no momento em que o sentimento, por vezes, parece estar em falta. Mas vem pra fazer a diferença, pra ensinar que duas mães, dois pais, um pai e uma mãe, juntos, separados ou sozinhos, são família legítima. Nanda e Lan Lan estão juntas desde 2014. A atriz contou que tinha um crush antigo na cantora, mas que foi só quando se mudou para o mesmo prédio de Lan Lan que elas começaram a se falar. Coincidência? Não. Que Nanda sabia que Lan Lan morava lá. O relacionamento delas foi mantido em sigilo até 2018, quando Nanda se sentiu pronta para assumir a sua bissexualidade publicamente. E as duas são só a Chamego e a Moa no Instagram. Inclusive, Nanda tá linda, maravilhosa na gravidez, postando vídeos dançando, fotos lindas dela com o barrigão. E a Lan Lan só babando, né minha filha? E aproveitando que estamos falando das duas, vamos divulgar e enaltecer o single Duas Mães, de Lan Lan, que foi escrita em homenagem a Nanda e as suas filhas. Lan Lan usou o som dos batimentos cardíacos das filhas no ultrassom para construir a melodia da música. Nanda está no quinto mês de gestação e o pato está previsto para outubro, ou seja, vem duas Librianas ou Escorpianas por aí. A gente aqui só deseja muito amor e muita luz para essas duas mamães. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, sai mandando para todo mundo. Eu sou o Renan Botelho e eu te vejo no próximo vídeo.